GRAFICUM 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 BRAVO 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 SINHORITA 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 GIRSON 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 SEGURANÇA 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 IGRAJA 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 D D D D D D TUNSCÓPIO 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 BURACO 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 Símbolo 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 Gráfico Bravo Bravo Senhorita Senhorita Guilherme Guilherme Segurança Segurança Igreja Igreja D D Tenscópio Tenscópio Buraco Buraco Símbolo Símbolo Prejuicio Pejuicio Prejuicio Seco 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 Usualmente 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 Rabo 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 Passado 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 Caso 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 Azul 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 Pegar pegar já sugerir 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 Prejuízo Prejuízo Seco Seco Usualmente Usualmente Rabo Passado Passado Caso Caso Azul Azul Pegar Pagar Já Já Sugerir Sugerir Cidade 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 Senhor Irmão 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 Volta 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 Cidade Biblio 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 bilhete Venha 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 Excelente Excelente Excelente. Excelente. Exemplo. 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 Esquerda. 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 Cidade. Cidade. Senhor. Senhor. Irmão. Irmão. Volta. Volta. Biblioteca. Biblioteca. Bilhete. Bilhete. Venha. Venha. Excelente. Excelente. Exemplo. 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 Esquerda. Esquerda. Estudo. Estudo. Todo Todo Nublado 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 Escorregar 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 Obedecer 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 Baixa 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 Ebana Ebalha 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 Um negocio Um negocio Um negocio Um negocio Além disso Além disso Além disso Além disso Aguarde 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 Netureza 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 Todo 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 Nublado Nublado Escorregar Escorregar Obedecer Abelha Obedecer 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 Um negócio. Além disso. Além disso. Aguarde. Aguarde. Natureza. Natureza. Através. 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 Diferença. 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 Favorito. 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 Poucos. 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 Meio ambiente. Meio ambiente. Meio ambiente. Meio ambiente. Diligente. Metade. 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 Diligente. 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 Inseto. 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 Fritar. 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 Objetivo. 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 Através. Através. Diferença. Diferença. Favorito. Favorito. Poucos. Poucos. Meio ambiente. Meio ambiente. Metade. 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 Diligente. Diligente. Inseto. Inseto. Fritar. 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 Objetivo. Objetivo. Saltar. 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 Neve. 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 Avião. 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 Avião Dinheiro 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 Tor 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 Ciclo 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 Que loroso Que loroso Que loroso Sentir 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 Orgulhoso 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 Opinião 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 Saltar Saltar Neve 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 Avião Avião Dinheiro Dinheiro Tor 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 Ciclo 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 Que loroso Que loroso Sentir 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 Orgulhoso 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 Opinião 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 Velozes 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 Comunicar 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 Masculino 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 Inteligente 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 Calendário Estrada 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 Vender 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 Nédua 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 Vejo 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 Velozes Velozes Comunicar Comunicar Ninguém Ninguém Masculino Masculino Inteligente Inteligente Calendário Calendário Estrada Estrada Vender 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 Nédua 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 Vejo Vejo Deixai 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 Eutrónico Diretor 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 Escritório 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 Aqui 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 Selvagem 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 Engenheiro 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 Rainha 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 Rota 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 Escorrendo 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 Deixei Deixei Ultronicum Ultronicum Diretor Diretor Escritório Escritório Aqui Aqui Selvagem Selvagem Engenheiro Engenheiro Rainha 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 Rota 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 Escorrendo Escorrendo Sem Sem Ellic Sem 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 Desc atividade Desc Tec 13 13 Passar 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 Pogar 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 Enigma 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 Sluitário 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 Tornar-se 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 Imagina 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 Precisar 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 Luta 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 Sem Sem Treze Treze Passar Pogar Pogar Enigma Enigma Solitário Solitário Tornar Se Tornar Se Imagina Imagina Precisar Precisar Luta 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 Difícil 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 Esposo 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 Aceita Aceita A principal A principal A principal A principal Significar 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 FEMOSO 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 BARMULHO 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 PROGRAMA 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 ERRORS 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 TERRORS TERRA TERRA Difícil. Difícil. Chevoso. Chevoso. Aceita. Aceita. A principal. Significar. Significar. Famoso. Famoso. Bernulho. Bernulho. Programa. Programa. Arroz. Arroz. Terra. Terra. Borda. 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 Queimar. 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 Rico. 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 Branco. 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 Forz. 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 Ocultas. 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 Importam Rocha 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 Pinista 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 Viagem 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 Borda Queimar Queimar Rico Rico Branco Branco Forte Forte Ocultar Ocultar Importam Importam Rocha Rocha Pinista Pinista Viagem Viagem Nas proximidades Nas proximidades Nas proximidades Nas proximidades Nas proximidades Sopa 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 Saúde 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 Com licença Com licença Com licença Com licença Museu 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 Enquanto 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 Rir 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 Obrigado Obrigado Respeito 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 Canto 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 Nas proximidades Nas proximidades Sopa Sopa Saúde 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 Com licença Com licença Mínica Museu 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 Enquanto 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 Rir 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 Obrigado Obrigado Respeito Respeito Canto Canto Tesouras 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 Lida 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 Lua 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 E E E Heldurável 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 Cheio 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 Desenho animado Desenho animado Desenho animado Desenho animado Ilha 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 Homem de Negócios Homem de Negócios Homem de Negócios Homem de Negócios Tesouras Liga 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 Lua 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 Temperatura Temperatura Liga I I Adorável 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 Cheio Cheio Desenho animado Desenho animado Ilha Ilha Homem de negócios Homem de negócios Claro 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 Cumprimentar 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 Resistente 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 Veículo 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 Lição 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 Choro 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 Escriturário 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 Tráfego 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 Por sorte Por sorte Por sorte Por sorte Internet 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 Claro Claro Cumprimentar 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 Resistente Resistente Veículo 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 Lição Lição Choro Choro Escriturário 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 Tráfego Tráfego Por sorte Por sorte Por sorte Por sorte Internet 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 Chão 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 Sair 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 Nave espacial Nave espacial Nave espacial Nave espacial Estrangeiro 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 Introduzir 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 Somente 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 dor de dente dor de dente dor de dente dor de dente remédio 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 sólido 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 partida 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 chão chão sair sair nave espacial nave espacial estrangeiro 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 introduzir introduzir somente 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 dor de dente dor de dente dor de dente remédio remédio sólido solido sólido sólido partida 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 toque toc 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 mei 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 serviço 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 dentista 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 Brinquedo 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 Exame 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 Estranho 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 Bolo 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 A Fumaça A Fumaça A Fumaça A Fumaça Aconselhar 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 Toque Toque Mãe 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 Serviço 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 Dentista Dentista Brinquedo 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 Exame 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 Estranho Estranho Bolo 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 A Fumaça A Fumaça A Fumaça Aconselhar Aconselhar A Caraba Ao longo Ao longo Ao longo Ao longo Ao longo Parede Parede Paredes Acreditam Ausentes Ausentes Sonolento 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 Porquê? 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 Lírio 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 Comum 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 Fresco Fresco Fraco 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 Ao longo Ao longo Paredes Paredes Acreditam 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 Ausentes Ausentes Sonolento 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 Com Fresco Fresco Fraco Fraco Nubuloso 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 Nuvem Nubuloso Soldável 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 Saudável Saudável Às vezes Às vezes Às vezes Às vezes Surpreendente 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 Local na rede internet Local na rede internet Local na rede internet Local na rede internet Shampoo 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 Personagem 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 Esposa 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 Novo 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 Nobuloso Nobuloso Nuvem Nuvem Soldável Soldável As Vezes As Vezes Surpreendente Surpreendente Local na rede internet Local na rede internet Shampoo 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 Coração 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 Pintura 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 Para 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 Osso 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 Leve 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 Teste 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 Suave 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 Falhou 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 Bambida Bambida Bebida Bebida Poema 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 Coração Pintura Pintura Para Para Osso Osso Leve Leve Teste Teste Suave Suave Falhou Falhou Bebida Bebida Poema Poema Cozinhar 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 Piloto Período de férias Período de férias Período de férias Período de férias Lançar 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 Voa 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 Mensagem 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 Sombrio 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 Clima 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 Nascermos Rápido 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 Cozinhar 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 Piloto Piloto Período de férias Período de férias Período de férias Lançar 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 Uesco Lançar Boa 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 Lançando Rápido Isso Mensagem 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 Sombrio. Clima. Clima. Nascermos. Nascermos. Rápido. Rápido. Anjo. 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 Ocans. 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 Honesto. 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 Querida. 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 Inventar. 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 Banco. 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 Refeição. 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 Classe. 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 Descobrir. 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 Bem-vinda. 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 Anjo. Anjo. Alcance. Alcance. Honesto. Honesto. Querida. Querida. Inventar. Inventar. Banco. Banco. Refeição. Refeição. Classe. Classe. Descobrir. Descobrir. Bem-vinda. Bem-vinda. Fábula. 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 Friado. 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 Postar. 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 Torcer. 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 Correr 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 Em 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 Conjunto 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 Ganhar 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 Asya 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 Parc 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 Fábula 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 Friado 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 Correr 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 Em 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 Conjunto 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 Ganhar 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 Asya 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 Park Parc Pescear 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 Empurrar 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 Acima 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 Esta noite Esta noite Esta noite Esta noite Futuro 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 A informação A informação A informação A informação Ciência 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 manhã 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 ordem 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 sussurro 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 passear passear empurrar acima acima esta noite esta noite a futuro a futuro a informação a informação ciência manhã 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 ordem ordem sussurro 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 Mudança Mudança Sepultura 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 Febre 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 Distrito 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 Rosa 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 Espaço 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 Tigre 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 Proprietário Proprietário Soldado Soldado Mudança Mudança Sepultura Sepultura Febre Febre Distrito Distrito Rosa Rosa Espaço Espaço Tigre Tigre Pressa Proprietário 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 Euvento 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 Atrás 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 Noite 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 Desperdício 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 Fazer compras. Acontecer. 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 Sorte. 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 Vestir. 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 Nome. 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 Mandar. 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 Euvento. Euvento. Atrás. Atrás. Noite. Noite. Desperdício. Desperdício. Fazer compras. Fazer compras. Acontecer. 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 Sorte. Sorte. Vestir. Vestir. Nome. 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 Mandar. 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 Seu. 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 Advogado. 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 Olá. 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 Nevado. 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 Engraçado. 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 Você. Você. Você Você Criança 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 Clássico 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 Cintuas 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 Elétricum 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 Seu Seu Advogado Advogado Olá Olá Novado Novado Engraçado Engraçado Você Você Criança 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 Clássico Clássico Cintuas Cintuas Elétricum 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 Brinde do Sol Brinde do Sol Brinde do Sol Brinde do Sol Durante 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 Barato 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 Ainda 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 Motorista 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 Lento 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 Lavo 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 Mover 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 Deus 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 Logista 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 Brilho do Sol Brilho do Sol Durante Durante Barato Barato Ainda Ainda Motorista 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 Lento Lento Lavo 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 Logista Exposição 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 Passaporte 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 Ampla 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 Impostar 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 Impressionar 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 Esqueço 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 Quadra 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 Qualquer coisa Qualquer coisa Qualquer coisa Qualquer coisa Brilhante 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 Regão 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 Exposição Exposição Desaporte Desaporte Ampla Ampla Emprestar Emprestar Impressionar 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 Esqueço 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 Agosto Cada Quadra 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 Coisa Coisa Bastante Os Associação Não se piggy Mes supposedly DesaposX Razão Tamanho 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 Indiano 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 Ventoso 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 Implorar 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 Salve 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 Construir 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 Ponto 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 Clique Um Mercado Um Mercado Um Mercado Um Mercado Um Mercado Fora Lado Fora Lado Fora Tamanho 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 Indiano 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 Vento 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 Construir Construir Ponto Ponto Clique Clique Mercado Lado fora Lado fora Feliz 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 Amarelo 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 Reciclar 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 Duridum 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 Mestre 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 Facto FACTO LEMBRAR Em linha Rita. Estude. 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 Convite. 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 Feliz. Feliz. Amarelo. Amarelo. Reciclar. Reciclar. Durido. Durido. Mestre. Mestre. FACTO. FACTO. LEMBRAR. LEMBRAR. Em linha Rita. Em linha Rita. Estude. Estude. Convite. Convite. Questionário. 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 Sobrevivência. Sobrevivência. Sobrevivência Sobrevivência Peru 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 Ferrovia 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 Cibonete 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 Nosh 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 Legal 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 Presidentes 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 Local 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 Procur 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 Questionário Questionário Sobrevivência 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 Peru 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 Ferrovia 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 Cibonete 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 Nosh Nosh Nós Nosh Legal 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 Presidente Presidente Local Local Procurar Procurar Frente 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 Cartão Postal Cartão Postal Cartão Postal Cartão Postal Estar 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 Cartão 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 Escolher Escolher Segredo 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 Balve 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 Juntos 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 Histórico 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 Hamburger 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 Frente Frente Cartão Cartão Postal Cartão Postal Estar 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 Estado Logo Entra Estre Estre Histórico Hamburger Hamburger Artista 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 Eu 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 Ouvir 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 Fogo 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 Máquina 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 Uralha 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 Ensolarado 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 Outro 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 Cientista 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 Todo o mundo Todo o mundo Todo o mundo Artista Artista Eu Eu Ouvir Fogo Fogo Máquina Máquina Uralha Uralha Ensolarado Ensolarado Outro Outro Cientista Cientista Todo o mundo Todo o mundo Parece 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 Poubto 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 Frio 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 Especial 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 Milho 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 Colocar 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 Corredor 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 Corredor, corredor, houve um, houve um, houve um, houve um, houve um, aviante, aviante. Adiante, aviante. Como? 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 Parece? Parece? Pobre. Pobre. Frio. Frio. Especial. Especial. Milho. Milho. Colocar. Colocar. Corredor. Corredor. Ovo. 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 Perigoso Capacete 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 Subtrair 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 Cavalo 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 Deitar 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 Caro 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 Planeta 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 Relatório 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 Importante 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 Porcento 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 Perigoso Perigoso Capacete 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 Subtrair 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 Cavalo Cavalo Deitar Deitar Caros Caro 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 Planeta 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 Relatório Relatório Perigoso Porcento Eu mesmo eu mesmo eu mesmo eu mesmo oi 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 violento 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 cão 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 amiga 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 programador 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 Seguro 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 Longe 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 Ter 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 Clube 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 Violento Cão Cão Amiga Amiga Programador Programador Seguro 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 Longe 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 Ter 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 Clube 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 Paul 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 Poluir-se 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 Atividade 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 Coçar 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 Relaxar 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 Anel 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 Dragão 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 Conectar 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 Círculo 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 Plutu e Plutuador Poluir-se Poluir-se Atividade Atividade Caçar Caçar Relaxar Relaxar Anel Anel Dragão Dragão Conectar Conectar Círculo Círculo Linha Linha Flutuador Flutuador Tipo 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 Bola 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 Alimentação 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 Questão 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 Pipa 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 Vezibol 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 Etor 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 Verifica 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 Tigela 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 Cedo 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 Tipo Tipo Bola Bola Alimentação Alimentação Questão 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 Pipa 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 Vezibol Vezibol Ator 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 Verifica 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 Tigela Tigela Cedo Cedo Árvora 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 Mês 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 Manter 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 Perder-se 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 Morando 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 Voluntário 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 Sopping 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 Solta 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 Plástico 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 Perna 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 Árvore Árvore Mês Mês Manter Manter Perder-se Perder-se Memorando Memorando Voluntário Voluntário Sopping 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 Solta 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 Plástico 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 Perna 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 Castanho 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 Plantar Garganta 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 Construção 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 Retorna 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 Lugar Colocar Lugar Colocar Lugar Colocar Lugar Colocar Próprio 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 Maio 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 Colocar 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 Cuidado 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 Castanho Castanho Plantar Plantar Garganta 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 Construção 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 Retorna 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 Lugar Colocar Lugar Colocar Colocar hago Maio Maio Clutar Clutar Cuidado Cuidado